E agora, ó, a terra já tá pro esterco, embaixo do buraco já tinha palha, esterco, é a adubação de inverno, tá? Agora não cobre todo o buraco, jogamos a metade da terra pra dentro. Vai e vem nas ponteiras aqui, ó, aqui, ó. E fica aberto mais uma semana. Na outra semana puxa o resto da... Então, eu fiz uma pré-limpeza, mas aí eu deixei. Vou pegar aqui, se você quiser ir explicando, a gente já vai fazendo a aula. Aqui, ó, o buraco desciando, ele abre aqui dos lados, ó, e a ponteira vai embora. Então, ele vai indo embora. Então, se você quiser já deixar a planta pra não crescer muito assim na ponta, porque aqui depois tem que mexer. Tá vendo aqui assim, ó, tem um pra direita e um pra esquerda, ó. Aqui continua. Pode descer pra cá. Pra ele não continuar, pra ele não continuar, a gente corta a ponteira aqui, ó, segura ela aqui. Pra essas crescerem. É por aqui, ó. Ó, por aqui, ó. Aqui igual, ó, Carlos, tá vendo? Esse é importante ficar pro ano agora. Esse aqui que tá indo pra cima é muita coisa. Ó, esse aqui fica, ó. Esse aqui eu tiro aqui, ó. Ó lá, ó. Você tá tirando a parte, ó, essa parte que fugiu pra cima, ó. É do pêssego, ele é assim, né? Pode vir pra cá. Ó. Olha bem o que eu vou falar, Carlos, ó. Olha bem, ó. Pode vir aqui perto, aqui, ó. Esse cegueiro, ele começa a dar um monte de galho broto novo, que é normal. Mas olha esse que tá indo pra cima, tem esse de baixo, ó. Ó, o de baixo fica. Não tem planta aí não, pode pisar. Tem que botar aqui, ó. Ó, esse tá pra cima. Sai. Olha a diferença. Você vai abrindo a planta, ó, está pra dentro, ó. Sai aqui, ó. Eu tô organizando ela pra não ficar tumultuada pro ano que tá entrando. Olha a diferença agora, ó. Você tem varetas baixas. Não sei se você entendeu o que eu falei. Entendeu? Entendi. Olha como entrou luz solar. É o pêssego e assim. Pode vir, se você quiser vir aqui, pode vir. Se você tiver dúvida, o pessoal vai perguntando na aula. Eu vou perguntar pra vocês. E isso que tá nascendo agora, Carlos, que vai ser a vareta de produção do ano que vem. Mas como ele já tá crescendo muito, você não tem muito espaço pra lá, essas varetas ficam a ponteira pra não crescer mais. Ó, onde corta, ó. Não é no meio do caminho, é aqui, ó. Você tá estimulando atrás ficar mais maduro. Senão ela vai andando, vai andando, ó. Filma aqui pra dentro, pessoal. Esses dias, você tem uma ideia, ela tava seca. Aí você vê agora como é que já tá fora de controle. Choveu muito, choveu muito, ela acorda, né. Então agora, essa época, como o pêssegueiro e uma série de frutas vai brotar muito, por quê? Porque choveu muito. E tem hora de você desbrotar. Ó, que nem aqui. Aqui nós temos algumas opções, ó. Aqui nasceu esse. Olha. Aqui nasceu aqui. Que pra mim tá muito perto. Eu quero formar aqui, ó. Aqui tá muito atrás, esse aqui, ó. Ó, olha o tumulto, ó. Esse aqui, ele tá no lugar errado. Tá perto daqui, ó. Eu quero mais a formação do meu umbigo pra cima. Então isso aqui tá errado, ó. Antes que ele ficar grosso, igual um cabo de enxada, eu já tiro ele agora. Porque quanto mais você tira agora, quando ele tá molinho, os galinhos, ele cicatriza melhor. Porque o pêssegueiro não gosta de cortar muito. A madeira é mole. Ó, você viu como abriu aqui um pouco? Não sei se você viu. Sim, é que nem, Sérgio, ao... A gente tinha que ter pegado ali em agosto, setembro, quando começou a brotação. É... Não, ainda era cedo desbrotar. Agora você tá desbrotando, toma início de outubro. Não, tudo broto, que vai tirar. Agora eu fiz muito isso na chácara ontem. Nos meus 20, 30 anos. Ali, como ele podou ali... Bem embaixo, bem embaixo. E a gente podou numa aula aqui. Você pode ver que tá sujo embaixo. A gente vai limpar aquele mar. Você quer ver? E ali é onde ele podou, que tava desregulado. Ó, tudo que tá pra ver... Pode perguntar. Se você filmar de cima, quando você mostrar o programa pra alguém, olha como aqui abriu, ó. Não tem o tumulto aqui. Olha isso aqui, ó. Ó, pra vocês que tão aqui. Tenta filmar de onde ele vem. Isso aqui... É o que chama vareta chupão. Ó. Eu tô tirando umas folhas pra você filmar bem, ó. A guia dele é esse, ó. Esse é o certo, ó. Esse. Isso é ladrão. Ó, ó. Ó como está crescendo. Se você deixar isso até janeiro, fevereiro, ele tá com quatro metros de altura. Errado. Olha, eu não tenho que tirar, ó. Se eu não tirar agora com a tesoura, se você deixar isso daqui a alguns meses, ela tem que meter o serrote aqui, de tão grosso que ele vai ficar. Abre mais ferida. Olha, olha como vou arrumar a planta. Olha o aspecto dela, ó. Olha, olha, olha bem. Não se assusta, hein. Ó, ó. Isso aqui é ladrão. Isso aqui não, não... Praticamente um... Não, não. Fácil do tamanho do pé. Tô abrindo a planta, eu não tô enxergando. Agora eu tô enxergando a planta. Temos que organizar a direita pra esquerda. E as pernadas. Pros lados, ó. Não adianta nenhuma... O persegueiro não adianta dar a vareta pra cima. Ele tem esse hábito. Você tem que podar e deixar as laterais, ó. Ó. Tá vendo a lateral? E não em pé o brotinho pra dentro, assim, ó. Você acaba com o persegueiro. Ó, ó esse aqui. Tá vindo de onde? Não sei se... Esse tá vindo lá de baixo. É. Então nós vamos filmar. Deixei com calma. Tudo que tá pra dentro, pra cima eu tiro, ó. Ó. Ontem eu fiz muito. Ontem eu fiz em 20, 30 pé lá na chaca. Arrumei ela inteirinha. Mas é com a chuva ali, o bicho decolou mesmo, hein? A água da chuva tem nitrogênio, que é o nitrato. O bicho estoura mesmo. Por isso que a água da chuva as plantas ficam mais bonitas. Não é igual a água de torneira. Eu acho que não. Ó, veja que eu tô tirando. Eu tiro rente, ó. Rente. Eu não deixo o toquinho. Tiro rente. Se você quiser limpar baixo, eu acho que tá bom. Eu vou mexer agora. Agora eu tô começando a olhar aos pouquinhos. E vou deixar o que tem que ser deixado. Ó, uma coisa que eu quero explicar, ó, Carlos. Vem cá, ó. Aqui pra vocês verem. Deixa o povo ver do lado de lá. Olha, aqui nós temos essa guia que é dela. Tá boa. Olha que aqui, nós temos essa parte aqui. Tá vindo pra cima. Mas aqui tem um embaixo, ó. Esse é o encumpridamento da guia principal, ó. Isso aqui tá fora de posição. Olha a diferença, ó. Não sei se você consegue dar um zoom. Ó. Olha como eu corrigi, ó. Então isso aqui agora vai prolongar por aqui, ó. E não por esse que tava dobrando pra dentro outra vez. Ó. Esse aqui tá pra dentro. Eu quero que tá pra fora. E não... O persegueiro tem abrido tudo pra dentro. Tá errado, ó. Ó. Tô tirando o que vai pra dentro. Virando o contrário. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito. Olha aqui embaixo agora, ó. Olha quanto broto nasceu aqui embaixo, ó. Eu pensei que era mais perto aqui embaixo. Esse aí foi de um corte que foi feito. Pra mostrar como que... O negócio vem aqui. O negócio vem. Vou tirar a frente aqui. Porque vocês têm que entender, quando a planta tá começando a ficar bem formada com dois, três anos, você tem que se preocupar em arrumar ela pra começar a dar fruto, acima do teu umbigo. Que? Tudo que tá do teu umbigo pra baixo, você tem que tirar fora. É o tronco e a abertura. Fica sem nada. Ali é enxerto embaixo ali? Não, vou tirar isso tudo que você tá vendo aqui. Foi corte, que já foi feito aula. Podando já. Aqui é tudo ladrão. Ladrão. Eu tô tirando broto ladrão. Ah, certo. Não é poda de julho, hein. Tô tirando broto ladrão. Que brota mesmo, é a tal da desbrota. Não choveu muito? Sim. Ele brotou, todo o pomar brota muito, agora tem que virar a desbrota. Se você não aliviar a planta agora, porque vai brotar muito, em julho do ano que vem, de vez que você pôr dar com a tesoura, vai ter que usar serrote. Você vai abrir muita ferida nas árvores. Errado. Se tirar agora, que ele tá mole, é uma coisa. Se deixar mais alguns meses, fica grosso, você vir com serrote. Errado. Deu pra entender a diferença? Ó. Se tem umas plantas no ciclo da parede, tem que arrancar de motosserra, então. É, não, então. As coisas abandonadas, tá errado. Aí você abre mais ferida na planta. Aí entra mais doença na planta. Porque você, já era pra ter podado um, dois anos antes, tirado com a tesourinha. Abrir comigo. É. Não, aí tua planta morre porque abriu muita ferida. Morre mesmo. Aqui você vê a quantidade que tem. Olha aqui, ó. Ó, ó, Carlos. Olha, ó o brotão que tem aqui, ó. Ele tá mal posicionado. Por quê? Porque aqui nós já temos essa pernada. Essa pernada. E essa aqui nas minhas costas. Isso aqui é ladrão, ó. Isso aqui você tem que tirar, ó. Ó, como a planta abriu. Você viu? Viu a diferença? Só porque eu tirei isso aqui. Se eu tirei agora com a tesoura, tá molinho. Se eu deixasse isso mais seis meses, eu teria que vir com o serrote. Já vi a ferida bem aqui no tronco. Errado. É tudo isso, né? É melhor tirar agora com a tesourinha. Aí seca a tesoura rápido. É, exatamente. Ó, quer ver? Você, por gentileza, quer ver? Só pra vocês entenderem. Ó. Por enquanto, ó. Ó onde nasceu um broto. Carlos, filma aqui pro povo de lá ver, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó aqui. Isso não existe. Eu quero a formação do meu umbigo pra cima. Isso aqui tem que tirar. Porque brota com a chuva. Ó. Gente, não deixa a ferida aberta, ó. Nem tuco. Nem tuco. Não, que tuco. Ó aqui. Isso também. Tá errado aqui. Agora é a época de tirar isso, outubro. Ó o outro errado aqui, ó. Ó. Já vai aparecer na planta já. Ó aí, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo que eu tô fazendo com calma? Tô olhando, a mão vai na frente. Fico olhando aonde que a tesoura vai entrar. Ó. O Carlos, olha isso aqui, ó. Isso aqui não tem sentido, porque ela já tá formada. Se não tivesse esse lado, se essa planta tivesse preguiçosa e tivesse soltado isso agora, isso seria isso no futuro. Certo. Mas já tem ele. Podia precisar até numa renovação, né? Se não precisasse. Ela é nova. Se pudesse renovação, se essa planta tivesse mais de dez anos. Mas ela é nova. Ó. Presta atenção. Não sei se o que você filmou, o pessoal, você tem que olhar o tronco. Você tem que olhar. Tem que pulverizar aqui embaixo. Tem que pulverizar. Tem que olhar o que tem aí. Ó. Tem que tomar sol. Aqui tem que tomar sol. Vocês tão vendo que tá preto ali? É porque tá escondido mesmo. Tá escondido. Tá escondido. Não tem o material grande. Errado. Não pode ter no tronco das árvores. Não pode jogar folhagem no tronco. Ele tem que ficar um pouco afastado. Tem que bater sol no tronco pra não dar podridão. Se você não tá olhando o tronco, se tá cheio de folha, se tiver podridão lá embaixo. Não dá pra ver, né? Aí a planta vai morrer. Então tem que abrir pra você olhar, pra bater sol e você vai pulverizar até lá embaixo. Aí o sol bota aí agora. E seca. Agora você vê como é que ficou limpa agora aí. Ó. Você vê? A gente não... Fiz um pouquinho. Você conseguiu entender a diferença da... Como a planta agora abriu? Olha, tá formada no meu umbigo pra cima. Ó. Pode ver. Esse é o peçadinho. É. E tudo que é que é tá pra dentro aqui, ó. Toquinho, toquinho, ó. Eu tô limpando tudo. Então, olha. Carlos. Você conseguiu, Carlos, entender? Você abriu a planta, tirou os brotos de excesso, tirou o ladrão, não abriu a planta, amanhã você pulveriza, porque agora dá pra enxergar. Se você fosse pulverizar antes aquele tumulto, você ia pulverizar à toa. Agora você tá pulverizando a planta aberta e organizada. E podada? Bem, lógico. Agora eu tô enxergando. Aquilo ali antes era um tumulto, você tava enxergando alguma coisa? Nem eu. Então primeiro você limpa a planta, organiza, no outro dia você pulveriza. Lá em cima não mostrou uma goiabeira? Isso. Tira as folhas da goiaba, tira as goiabinhas. Abriu a planta, tá legal? Pulveriza depois? Isso. Porque aí o produto vai pegar onde tem que pegar. Isso aí é uma lição pra pessoa ficar por dentro da vida. Mas isso aí é... Passa por aqui, eu não esqueço mais nunca isso aí. Mas eu falo isso básico? Nunca ensinaram isso no Brasil? Isso. Não se fala isso? Na Bahia tem aquele negócio de café velho, tem que arrancar. Não, não. Aí você vai lá, corta o pé de café e ele bota hoje. Então, tudo tem jeito. É. E tem entendimento. É verdade. Alguém que tem mais experiência de verdade tem que ensinar a turma nova que tá chegando. Mas não se fala uma de besteira que eu escuto por aí há 30, 40 anos. O pessoal arranca tudo, arranca tudo. Não, não, não. Nada, nada. Nada na terra, esbagaço na terra. Não é nada, não é assim, não é assim. Não é. Você vê? Você vê? Olha, que ferramenta que eu usei aqui? Só uma. Usei alguma bomba atômica? Não. Só tesoura. Tesoura? De conhecimento. Isso. Treinamento que eu tive com os velhos. O pouco que eu dei, umas 10 tesouradas que eu tirei, o que era pra tirar. Isso. A planta, você acha que ela agradeceu que ela tá aberta ou ela vai chorar? Agradeceu. Eu bati com o facão em algum lugar? Lá na Bahia é no facão. Descobre isso aí com você. E sabe esses restos de... Pega e queima tudo. Faz fogueira e queima tudo. Então, tá tudo. Você vê que é hábito errado. Então, esse pouco que eu tô te mostrando, esse raciocínio de lógica que é pra não ter tumulto é qualquer árvore de fruta. Goiaba nós vamos mexer. Tudo é igual. Não pode ter tumulto. Tem que ter o início da planta bem formado, primeiro, segundo, terceiro ano. Pernadas abertas. Não esqueça de tumulto. Entendeu? Só pra comentar. Isso aqui eu ainda fiquei na dúvida ainda. Por mais que ele tá espaçoso. Então, mas vai sair também, né? Então. Pêssego. Pêssego. Ele tá bem formado. Ele tá no lugar que tá bem. Não tá muito lá embaixo. Mas o que eu vou fazer com ele daqui mais um mês, não agora, você vai cortar a ponta dele. Que aqui, ano que vem, vai ser vara de produção. Aqui é vara de produção. Produção agora não. Ano que vem. Ele vai madurar que vai virar brindila. Deu pra entender? Tudo que eu deixei agora importante, ó. Tudo isso, ano que vem, é vara de produção. Ano que vem esse pé, ô Carlos. Sem exagero, esse pezinho aqui, ano que vem, você pode escorar ele aqui, que é 100, 150 pisco nesse pezinho. Já raleado. Vai dar mais de 200, vai tirar 50, 80 fora. Pequenininho. E esse pequenininho tem 3 anos? Então, no terceiro ano. É, vai entrar 2 anos e meio. 2 e meio. Ano que vem, já vai dar muita fruta. Igual esse um que você ensacou. Eu vou mostrar pro povo, pra quem nunca viu. Esse pouquinho que eu mostrei, vocês entenderam? Sacou? Na goiaba, quando eu mexer, você vai ver que eu vou mexer mais ou menos igual. Mesmo o raciocínio de não deixar tumulto de galho. Se você já não deixou tumulto, deixou a planta um pouquinho mais aberta, você já vai ter menos doença de ferrugem. Deixa eu mexer lá na... Pessoal, vocês que chegou agora... Agora, dá muito galho de excesso. Quando agora? Outubro. Ele brota em agosto. Setembro, outubro, chove muito. Tudo isso aqui que eu tirei, tava tudo ali no meio. Aqui no meio, no meio, no meio, no meio. Bagunça. Eu quero que o persegueiro tenha o hábito de crescer três ou quatro pernadas. Isso é pernada, ó. Isso é uma pernada. Ali é outra pernada. Pernada aberta e galhos de produção, ó. Pode ver que aqui tá longe desse. Olha bem, que nem estilinga aberta assim, ó. Olha esse onde tá, olha esse onde tá. Eles não tão assim. Porque eu já vim podendo certo dois anos atrás. Como é que você educa um ser humano? Com quarenta anos de idade ou com um ano? Você educa uma planta já a partir do primeiro aninho de vida. É a mesma coisa que gente. Não tem diferença nenhuma. Primeira foto na altura ali? É. Oitenta. Eu já fiz um programa um ano atrás, que ali era um ladrão. Eu serrei. Olha como eu serrei bem deitado. Não deixei toco. Então ele tá cicatrizando. Se eu tivesse deixado toco, tava apodrecendo. Era boa passar. É, vai passar outra vez. Vai passar, vai passar. Tu quer? Faz oitenta. Pode acordar? Oitenta centímetros. Aqui, às vezes... Quer dizer, se é a primeira foto, pode acordar hoje já. É, aí não tem... Não, não. Só ano que vem. Calma. Não, antes tarde do que nunca. Foda agora pra corrigir. Não faz mal que passou dois meses. Se você deixar pro ano que vem, a planta vai ficar mais grossa. Vai ficar tão grosso que ano que vem você não tira mais com tesoura a correção. Vai ter que ser com serrota. Aí você vai ter mais ferida numa planta de dois anos. Pode podar agora. É pra podar. Tá, então, pra aguardar. Presta atenção. A poda, quando você fala, é a poda de julho de frotificação. Hoje eu não poderei. Qual é só? Hoje eu tirei... O excesso. Broto latrão. Hoje eu tirei broto a mais. Não tô podendo hoje. Eu fiz a poda em julho, que é poda de fruta. Agora eu tô tirando ladrão, tô fazendo desbrota. Tô tirando excesso de material e mal posicionados. Deixei a planta mais aberta, mais bacana. Ó. Aqui hoje não tá sol. Se tivesse o sol batendo, você ia ver a diferença. Sérgio, tem aquele caqui ali, então, se quiser aproveitar que você conduziu ele. Pessoal, vocês que tem que falar aqui, vocês que são. Olha, vocês que são. Aqui também. Tchau. 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 Tchau.